A escada cobrinha, a escada de cobra, olha gente, o relógio, gente, olha que lindo, o que que faz aqui será, hein? O que que faz aqui, gente? Olha aqui, ó, mecanismo original do relógio do catavento, gente, olha lá Mas o relógio tá atrasado, não tá atrasado o relógio? Olha lá O relógio tá todo Tá certo esse relógio lá, ó? Tá errado, não? Não, mas aqui é só o mecanismo Gente, olha o mecanismo do relógio, gente, como é que pode, hein? Isso aqui acontece o que que isso aqui será, hein? Tá tontura, cadeira da tontura O estúdio pra lá Os ar somente com o monitor, gente, os ar somente com o monitor Será que é isso aqui, hein? Deve ser lindo, hein? Deve ser lindo Filha humana Olha lá, a pessoa põe lá, gente, olha ele, filha humana, que legal, né? Com as mãos nas placas, você deixa ela se curta Não dá choque isso aí, não? Não dá choque, não? Não Olha que legal, né? Gente, que da hora O que que faz esse? Vamos ver Todo ímã tem dois polos diferentes Mas vamos ver Se tirar aqui, não tira? Ai, que duro Pesado Não, vai, pega, pega Pega aquele ali, pega Põe uma peneleta, Lolo, aqui Pega aqui, Lolo, pega esse, Lolo Aqui, aqui, aqui Vai, Lolo, vai, Lolo, vai Gruda, gruda o outro Ai Segura isso Ai, ai, ai Vai Deixa a vovó ver Alô, alô, gente Uhul Agora solta Que legal, gente, ímã Um polo, um polo, um polo legal Olha ali, gente Que legal Todo ímã tem dois polos, gente Norte e Sul Olha que bacana O que acontece com aquilo ali? O que acontece? Linha de campo, linha de campo Olha que legal Deixa eu ver, deixa eu ver Olha que bacana Vai lá, eu tô mexendo Deu vida lá dentro Olha que bacana Olha que legal Legal Deixa eu ver um pouquinho assim Olha, gente, que legal Quer fazer Lolo também? Quer Lolo Tia Lolo vai fazer também Abaixa por quê, Lolo? Costa aqui, Lolo, vai Agora Lolo Ai, que gracinha, Lolo Vai, amorzinho, vai Isso aqui é repulsão O que é isso aqui no caso? Ai, então Abaixo faz o quê? Não, ele sem a pele Não, ele sem o rosto Não, assim, quer ver Olha só Que são poros iguais Poros iguais, já sabe? Tem que ser a pilha ali Que é a carga Motor, gerador Sem a mesma máquina Olha aqui, gente Essas máquinas são iguais Sem Olha lá Isso aqui acontece o quê, gente? Olha Olha ali assim, gente Que legal Olha lá Eu tô aqui, ó Acendeu lá Agora Agora eu vou apertar aqui Vai lá E ali para que os motor São iguais Olha a bateria aqui Que legal O que é isso aqui? Motor ou gerador? Vai girar O que acontece? Vai sair para isso? Vai fazer o quê? Gire a pena da maniqueira esquerda Gire a pena Não, vai girar uma só Para aí, Manu Para aí, Manu Deixa só a Elisa Vai, tira a mão, Manu Deixa a Elisa Vai, gira, Elisa Não, não ao contrário Para lá, assim, ó Para lá Mas o que acontece? Agora é Manu Agora é Manu Agora é Manu Agora para, Elisa Bem forte Acontece que Está acendendo Aqui, está virando as brasas Virando brasas Vai para trás Vamos ver o que acontece ali Vai Papo, não aconteceu Não aconteceu nada Aconteceu nada Parece que eles viraram a brasa Aqui, não parece? Oi, desculpa Oi Oi Eu estou dizendo Tipo, não é um Não tem nada que gira ali Que gira aqui É a eletricidade de lá Que gira aqui Entendeu? Aqui, ó Entendi, ó Agora tenta girar Ah Essa emite Ele está lá E aquela não E aquela não Essa aqui É a energia que está fazendo girar A energia que essa produz Gira aquela lá Ah, tá E essa aqui Se eu tiro, vai ao contrário Vai entregar Olha lá Olha, gente Prova a câmera, gente Olha aqui Não tem um sistema de enrolamento Tem impressão que ali Que eu mexi em um ali Acendeu, ela não pode ir É, uns acendem Legal, né? Dímano do carro Olha como que é o dímano do carro, gente Não tem do nada Eletricidade Vamos ver Olha, que legal Ganeto Gente do céu Olha Magnetismo Que legal Olha lá Olha lá, Lolo Gente, olha lá, Lolo Vai, vai Vai lá pra levar choque Vai lá, Lolo Mas leva choque lá Não é pra não Não, mas não dá choque Lolo, lolo, lolo Você, lolo Olha, Elisa Olha, Elisa E ali O que é isso aí? Bobina Aperta aqui, gente Que acontece Quer ver? Que legal Gente, que da hora Quero ver Ricardo é gostoso É mesmo Ricardo é gostoso Isso aqui, viu? Ricardo é gostoso Ô, Ricardo Ô, Vandinho Balança ali Vou mandar um recado Seu Ricardo Ah, não Deixa eu Ô, Ricardo Olha que legal Ô, Ricardo Magnetismo Cria Eletricidade Quer ver? Ó Ai, que duro Que é, Vandinho Que duro Ô, Vandinho Vandinho Ô, que duro Eu não consigo Ah, pro outro lado Do outro lado Você girou Nossa, mas é duro Ó, agora que fica assim Bom, isso eu aguento, gente Ó Ô, Ricardo Olha assim, ó Magnetismo, Ricardo Ó, gira A intensidade, ó Ui, que legal Dá choque ali Ah, refia o cabelo Não, refia o cabelo Gente, olha ali Arrepia o cabelo Quer ver, ó Bom, degrave A pinta de borracha Ele ali Perde Na espera A um Ao colocar a mão Na espera Ui, desculpa Desculpa, tá Perdão Isso aqui faz o que Será isso aqui Pegue o imã Cadê o imã Cadê o imã Cadê o imã Como que é isso aí Suba pela forma Solte o imã Dentro de tudo Olha Vamos ver Se tem algum imã aqui Cadê Cadê o imã Olha o imã ali, gente Olha Como que vai pegar Como que vai pegar A calça Solte Suba pela forma Solte o imã Lá dentro Do tubo Ele demora Porque ele vai Pernando Ah, que legal Pega aí na final Legal Quente Ah, que legal Quentinho Deixa eu ver aqui Cinco Um nickeliscópio maior Que o estádio Gente do céu O nickeliscópio maior Que o estádio de futebol Meu Deus O que é isso? Acelerador de partículas Em geral Campinas Campinas, São Paulo O que é isso aqui? Em todos Mais algum gasto de energia que outros Olha o tanto que vocês estão consumindo aí Poxa, a máquina não é nada? Olha o chuveiro Geladeira Isso aqui é televisão Gente, televisão não gasta Quase nada, olha lá Isso aqui é computador Ah, não gasta quase nada, olha lá É, ferro de passar Vixe, é o vilão E esse aqui é o Aperta, isso aí é o do Ferro de passar, olha como gasta, meu Deus amado O de lá gasta mais, chuveiro é pior Hoje ninguém vai tomar banho Ainda tem mais banho rapidinho Graças a Deus Minha filha demora, eu falo assim, custa o banho Olha, todinho, 100% E a geladeira? Geladeira, deixa eu ver Quanto que gasta É com você Ai, não muito, e aí? Máquina de lavar roupa, gasta um pouco, né? Vamos ver Ai, mais ou menos Queria que gasta mais aí? É Acho que é o ferro, é o ferro, é o ferro, é o ferro, acertou, cadê? Cadê? Chuveiro elétrico É mesmo? Aperta isso aí Aqui, isso aqui, quer ver, ó Acho que é isso aqui É isso aí Gente, banho, banho Gasta muito mais Você viu? Eu quase passo roupa Com o corpo da roupa É mesmo? TV é pouquinho, ó TV é pouquinho, ó Computador também não é muito, ó TV e computador não é coisa Computador não, né? Televisão Não, celular, quer dizer que não, né? Tá pra bateria Televisão, Alexandre Quase nada, né? Que legal, né? Gente, que legal Deixa eu ver onde é que tá minha turma Ai, perdi minha turma Tá aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? É... Primeira máquina de voar Ai, balão, gente Primeira máquina de voar Olha aqui, com esse balão aqui Quente ou frio, que legal Ó, chuveiro gasta mais que tudo dentro da casa Depois ele perde passar Ah, gelado, gostoso Ai, tô com calor Vou ficar quebrar a sábado Que delícia Pessoa não, pô, hein, Mari? Aguarde comigo Pra você ter uma diferença Dentro, pra você ter gostado Médio, nada mais quente Quanto mais quente, mais leve O que é isso aqui, gente? Aperte o botão Deixar o ciclo em frente Quanto mais quente, maior Quanto mais quente, mais leve Quanto mais quente, mais leve Finalmente Não sei o que faz, ó Ó, quem quer ir no balão? Ó o balão que você já pôde nele, lembra? Isso aqui dá até um friozinho aqui, né? Ai, que delícia Friozinho E aqui, mano, leva a soca Você põe ele, leva a soca Não Água e óleo não se misturam Isso aí é óbvio, né, gente? Ó Olha, cadê o óleo? Cadê a água? Ó, quer ver? Ó Não dá pra ver, não dá pra ver direito? Vou ver, peraí Água é o líquido colado E o óleo é a colada Vamos ver, tá? Peso diferente O que é isso aqui, ó? Ó, tornado de água Olha que lindo, ó, tornado de água, gente Tchau, gente